Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Senhor inspira, orienta e anima os que anunciam Sua Palavra. Mas é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então hoje, felizes, confiantes, alegres, glorifiquemos a Ele pelas maravilhas e opera na vida de Seus fiéis. E o Evangelho deste sábado, dia 23 de abril de 2022, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Magdalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luta e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os, por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciei o Evangelho a toda criatura. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, é muito importante destacar que neste sábado, dia 23 de abril, é dia de São Jorge. Ele que foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé, compadeceu-se do povo, porque foi um verdadeiro cristão, e isto é o essencial. Viveu sob a Senhoria de Cristo, testemunhou o amor de Deus e o próximo, então que ele intercida para que sejamos cada vez mais verdadeiros guerreiros do amor de Cristo. São Jorge, rogai por nós. Agora, meu querido, minha querida, O Evangelho de hoje vem nos mostrar que, para que possamos reconhecer verdadeiramente Jesus, duas coisas são necessárias. A primeira é a atuação da graça divina que nos revela quem é Jesus, mas na sua divindade, na sua atuação messiânica. E a segunda é a nossa abertura a essa graça, tudo para que possamos acolher a atuação divina em nós. E a partir desses dois elementos, podemos compreender melhor qual é o papel do evangelizador e também qual é a essência da nossa missão. Então, movidos pelo grande protagonista da missão, que é o Espírito Santo, nós somos chamados a também ser canais de graça na vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, a preparar o coração das pessoas para que seja um terreno fértil para o Evangelho e acolham o Cristo em suas vidas. E é assim, é assim que este Evangelho de hoje vai nos conduzindo. As pessoas precisam reconhecer Jesus ressuscitado. Então, depois de passarmos uma semana refletindo sobre a oitava da Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus, o Evangelho de hoje nos traz uma palavra de ordem e de pelo mundo inteiro e anuncia o Evangelho a toda criatura. E o mais interessante desta palavra é que não é somente dirigida aos discípulos, mas também a todos nós. Devemos ir pelo mundo inteiro e não apenas pela cidade, pelo Estado. Devemos ir pelo mundo inteiro falar do Cristo ressuscitado, levar o Evangelho a toda criatura, não apenas algumas pessoas. Então, depois desta palavra de ordem de Jesus para todos nós que habitamos a terra depois dele, podemos perceber que o Senhor, depois de todo o sacrifício da morte, cruz e ressurreição, não poderia deixar que o resto do mundo ficasse alheio ao reino do céu que Ele preparou para nós e que a única forma de disseminarmos essa verdade seria através do Evangelho de Deus. Portanto, Jesus, ah, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa é uma certeza que habita em meu coração, porque um dia alguém anunciou o Evangelho do Senhor para mim. Eu estava com o coração aberto, cheio de fé, esperança para receber essa verdade. Mas muitas pessoas pelo mundo afora, ao escutar essa palavra, até pode reagir como os discípulos no Evangelho de hoje que, após ouvir por Maria Madalena que Jesus estava vivo e tinha sido visto por ela, simplesmente não acreditaram. Agora, por que será que isso acontece? Acontece porque, para acreditar nesta verdade dita por Maria Madalena, eles precisavam ter fé em algo que não viram. Isso muitas vezes é difícil para as pessoas, pois somos seres materialistas, seres que necessitamos ver e tocar para crer. Mas Jesus, vendo a falta de fé daqueles que andavam com Ele antes de sua morte, resolveu então aparecer para os seus onze, e os repreendeu pela dureza de coração e falta de fé. Então, esse Evangelho de hoje nos revela que pregar a palavra de Deus não será uma tarefa fácil. Iremos encontrar pelo caminho muitas pessoas com coração duro, sem fé, mas que é uma tarefa necessária, uma vez que foi a primeira palavra de ordem de Jesus para todos nós. Não há coração duro que Jesus não consiga penetrar, que não consiga modificar. Não há fé tão pequena que o Senhor não consiga aumentar. Mas para isso, é preciso que alguém apresente esse Jesus, esse Jesus capaz, vivo, ressuscitado, que quer mudar a vida de todas as pessoas do mundo inteiro. E você, eu, todos nós, precisamos ajudar Jesus nessa missão. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste lindo e importantíssimo Evangelho de hoje, que possamos compreender claramente. A boa nova do amor de Deus, do dom da vida eterna, revelada por seu Filho, é para ser anunciado ao mundo inteiro. E lembre também o que já acompanhamos anteriormente, as mulheres junto ao túmulo vazio, o anúncio da ressurreição pelos anjos. Jesus presente pede que os discípulos partam para a Galiléia. Hoje aparece aos onze discípulos, os envia à missão a fim de anunciar um reino de Deus, um reino de paz, de amor, fazendo todos os homens e mulheres discípulos. Oito dias depois, então, ele aparece de novo. E quero, de modo muito especial, destacar o dia em que aconteceu a missão. É domingo, domingo bem cedo. É o primeiro dia da semana e, portanto, dia do trabalho. Mas que tipo de trabalho? É o dia que, para nós, Deus refez tudo de novo? Nova terra e novos céus? Iniciaram com a vitória do Mestre sobre a morte? Dia do poder salvador de Deus? Então, ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão a que todo cristão é chamado depois de experimentar na sua vida a força da ressurreição de Cristo. E quem não tem consciência disso, ainda está nas trevas da incredulidade, presta culto a um ilustre que não é Cristo, que não é o Senhor da vida. Então, que o tempo pascal fortaleça a nossa fé, não só na ressurreição de Cristo, mas também na presença dele na igreja, no meio de nós. Peçamos, então, a coragem de anunciar o seu Evangelho, que consiste fundamentalmente em anunciar o seu mistério pascal. Lembremos também de Maria Madalena, ela pecadora, Jesus ressuscitado apareceu e fez dela a primeira anunciadora da boa nova da ressurreição. Para os discípulos de Maús, apareceu o Salvador, os liberta da dor. Aos onze discípulos, aparece e lhe censura a dureza de coração, a falta de fé no que Moisés e também os profetas anunciaram, mas os envia em missão, em missão a pregar o Evangelho pelo mundo inteiro e, consequentemente, quem acreditasse nas suas palavras e fosse batizado, então seria salvo. E hoje, lembrando mais uma vez, esta é a minha e a sua missão. Precisamos assumi-la com unhas e dentes para que a notícia da ressurreição chegue aos confins da Terra. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!